Gaudian Lee, o mago com grande potencial de recuperação de vida. Passiva em cada ataque básico e a habilidade que o Gaudian Lee usar vai acumular a sua passiva após 3 acúmulos. O seu próximo ataque vai dar um dano perfurante e um dano mais forte. A habilidade 1, ele solta um dano no adversário próximo que vai ricochetear em outros adversários que estiverem próximos. A habilidade 2 vai causar um dano mágico em adversários próximos, reduzindo a velocidade de movimento deles e também recuperando a sua vida por cada adversário atingido. Na habilidade 3, ganha velocidade de movimento e redução de dano, além disso dá um ótimo dano em área por segundo. Esse dano que ele der também vai alimentar a sua passiva. Jogando de Gaudian Lee, o ideal é você utilizar o feitiço Frenese, porque vai combar muito bem com a ultimate dele. Vai dar mais dano e também roubo de vida mágico pra ele, fazendo com que ele fique muito tempo tranquilo numa teamfight com a ultimate. Builds e arcanas pro Gaudian Lee. E pra mais vídeos como esse, não esquece de dar o like e me seguir aqui. Valeu!